Já faz mais de 20 anos que o mundo todo espera por uma continuação de Gladiador. E finalmente aconteceu. O clássico filme de Roma Antiga, guerra, corrupção, traição e muita ação vai voltar aos cinemas. Isso mesmo, galera. Gladiador 2. Estreando exclusivamente no dia 14 de novembro nos cinemas. E hoje, então, iremos mostrar pra vocês tudo o que você precisa saber antes de assistir Gladiador 2. Então já vai deixando logo o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e agora vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, pra quem não lembra ou não conhece Gladiador, saiba que o filme é um verdadeiro clássico. Tudo bem se você não conhecer, afinal de contas foi lançado lá em 2000. Mas saiba que o filme recebeu 5 Oscars. Melhor filme, melhor figurino, melhor efeitos visuais, melhor som e também melhor ator. Com Russell Crowe interpretando Maximus. E pra quem não sabe ou não se lembra, a história do primeiro filme se passa na Roma Antiga. Com imperadores e senadores brigando por poder, com guerras e corrupções. E no meio disso tudo, para manter o povo distraído, tinham os grandes eventos no famoso Coliseu. Aquele monumento da minha terra lá na Itália, que vocês já devem ter visto, né? Lá no Coliseu rolavam apresentações de teatro, comédia e principalmente as batalhas entre os gladiadores. Os presos de guerras, escravos ou antigos guerreiros eram colocados frente a frente para batalhar. E aí rolava de tudo. Às vezes esses caras tinham que enfrentar tigres, outros tinham que enfrentar grupos de escravos. Ou até mesmo enfrentar guerreiros a cavalos bem armados. Tudo isso acorrentados e com uma arma ou armadura enferrujada. Tipo, mano, se vira aí. É, e se pegar, já era, fi. É nesse cenário que se passa o universo dos filmes Gladiador. Então pensa aí, se o primeiro filme já foi um sucesso, lá nos anos 2000, imagina aí o próximo, que vai ser lançado agora em 2024. Dia 14 de novembro. Você vai ser a minha arma. Quem é você? O Coliseu. Porque é nisso em que eles acreditam. Ainda há vitórias por vir. Roma tem muitos súditos. Aqui buscamos sobreviver. A do general deve bastar. Vocês acabaram de ver alguns pedacinhos do trailer de Gladiador 2. E deu pra perceber que o enorme Coliseu está inundado com barcos e até mesmo tubarões. Só aí já dá pra perceber que o filme vai ser insano. Vamos falar então pra vocês rapidamente um pouco da história sem spoilers. A história agora é com Lucius Verus, que vai ser interpretado pelo Paul Mescal. Gladiador 2 se passa cerca de 25 anos depois do primeiro filme. E Lucius é filho de Lucila, a irmã do antigo Imperador Comodo. Durante o primeiro filme, Lucius era ainda uma criancinha. E acabou vendo pessoalmente a luta final entre Maximus e o Imperador. E isso marcou o coração dele como um gladiador. Daí pra não crescer naquele caos que era Roma, ele foi enviado para viver no norte da África. Só que galera, ele, sua esposa e seus filhos acabaram sendo capturados por um general romano. E assim ele é jogado como um escravo. E é assim que a sua vida de gladiador começa. Vivendo como um guerreiro e tendo que lutar contra tudo que vinha pela frente. E assim inicia sua verdadeira jornada de guerra e de gladiador. Tendo que enfrentar não só gladiadores, como também os generais, os senadores e até mesmo o Império. E o general romano que capturou Lucius é ninguém menos que Pedro Pascal. Que está interpretando o personagem General Marcos Acacios. E um detalhe que esse general Marcos foi pupilo de Maximus lá no primeiro filme. Então pra quem sabe já deve imaginar o nível que esse guerreiro tem. E outra coisa que você já deve saber é que se esse general está sendo interpretado pelo Pedro Pascal. Então quer dizer que o personagem dele é casca grossa. Vai dar muito trabalho pra Lucius. Só pra dar o contexto pra vocês. O cara é nada mais nada menos que o Joel, do The Last of Us. Ele é o mandaloriano no universo de Star Wars. E também participou de várias outras produções. Como por exemplo Narcos, Game of Thrones. Vai ser o Senhor Fantástico no Quarteto Fantástico. Ele simplesmente é uma estrela de filmes bons. Filmes, séries, qualquer coisa. Principalmente os de ação. E já que a gente está falando de ator estrela. Tem outro ator que é a estrela que todo mundo conhece. Que é incrivelmente bom. E que também vai estar em Gladiador 2. O próprio Denzel Washington. Que em uma entrevista ele disse que foi o maior filme que ele já participou na vida. Olha isso né. Esse novo? Aham. O cara já fez um monte de filme de sucesso. E pelo que parece o personagem de Denzel no filme vai ser o guia, o tutor de Lucius. Nessa nova jornada contra o império. Já o vilão que normalmente seria um. Nesse filme vão ser dois. Os imperadores gêmeos, Guetta e Caracalla. Esses dois personagens realmente fazem parte da história da Roma Antiga. Eles existiram de verdade na história. E são conhecidos como os imperadores mais tiranos e sádicos da história de Roma. Principalmente o Caracalla. E segundo o historiador romano Herodiano. Ele chegou a acabar com toda a sua família em busca de poder. Imagina com os inimigos. Com os outros né. Com os outros que não é nem parente. E ele acabou até mesmo com o seu próprio irmão. Que era co-imperador com ele. Será que no filme isso também vai acontecer? Essa ideia de pegar uma história real e enfiar no filme Gladiador. Já aconteceu no primeiro filme. Que se tornou um clássico. Então com certeza vamos ter isso novamente no segundo filme. Ou seja, já para tudo. Já pega o celular, a agenda. Ou sei lá. Já liga pra algum amigo ou amiga. E marque um compromisso. Dia 14 de novembro estreia Gladiador 2. Exclusivamente nos cinemas. Já pega o cartão, já passa aí, compra pipoca, cinema, vai com a família e já era. Pra quem gosta de filme com ação, bom roteiro, bons atores e uma boa história. Esse filme é pra você. E ainda mais nesse ano que nem tem muitos filmes saindo no cinema né. Muitos filmes bons. Já marca um encontro. Já marca ali um rolê pra você fazer com um amigo ou com a gatinha ou com a família. E esse é um ótimo filme pra assistir nos cinemas. Na telona, com som bem forte. Entendeu? Não tem pra esperar depois não. Depois perde a graça também. Tem que assistir quando sai quentinho, entendeu? Depois você assiste pra assistir de novo. Mas a primeira vez tem que ser no cinema. O filme, além do elenco, teve filmagens na Itália, na África, com aquela qualidade top. Que parece até que a gente tá no lugar, véi. De tão bonito que é. E pra quem gosta do lado crítico, se liga aí no que os críticos estão falando sobre Gladiador 2. Gladiador 2 serve um banquete rico em cenários de ação épica e traição, combinando elegantemente com o original. Paul Mescal lidera um elenco sólido e estelar com desenvoltura. Simon Thompson, votante do Emmy e do BAFTA. Ó, tem mais uma crítica aqui, ó. Dessa vez de Scott Menzel. Ele disse, Gladiador 2 é o melhor filme de Riddle Scott desde perdido em Marte. Um grande, sangrento e durão espetáculo de ação que se baseia no legado original. Ou seja, é simplesmente um filme épico. Não tem mais o que falar, a gente só tem que ir no cinema, assistir e depois bater palma. Ó, treinando, né, véi? É, de verdade, né? De verdade, mano. Pra mostrar os músculos. Nossa, mano. Cê é louco, mano. Me deu uma vontade de assistir. Aí é o homem aí, Fih. Bigodinho, cê viu, né? O bigode do pai tá alinhado. Cavalo, tudo. As roupas, eu gosto muito das roupas, mano. Eu acho que vai ser aquele filme que vai ter mais cenas verdadeiras do que, tipo, CGI e tal. Sim, sim, sim. Então, independente se você assistir o primeiro filme ou não. Quer assistir um filme bom? Quer se divertir? Quer fazer um programa diferente na sua noite ou no seu dia? Já se programa aí, então, pra assistir o Gladiador 2, que estreia dia 14 de novembro em todos os cinemas do Brasil. E aí, deu um gostinho? Ficou com vontade? Já comenta aqui o dia que você vai assistir? Se é dia 14, dia 15, na semana? Vai assistir. Depois volta aqui no vídeo e comenta o que você achou. Não se esqueça da sua pipoca, do seu refrigerante e nos vemos, então, nos cinemas. Beleza, galera? Nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que tenha despertado um gostinho e assistido esse filme. Isso tudo, pessoal. Valeu! Depois comenta aqui o que você achou do filme, beleza? Beleza! Legenda por Sônia Ruberti